Olha, acho que no primeiro tempo o nosso time conseguiu controlar bem o jogo. O nosso jogo ofensivo conseguimos fazer o gol e acabar o meio tempo com uma vantagem. No segundo tempo, naturalmente, o Campinense veio para cima. É um time de muita qualidade, de muita força, muito forte. E nos deu a oportunidade de alguns contra-ataques. A gente teve até algumas chances de poder tentar fazer esse segundo gol. Sofremos bastante. O time deles conseguiram achar chances chutando fora da área. O Pedrão estava num dia bem especial e estou muito feliz pelo resultado. É uma vantagem, isso é bem importante na final. Então, a gente leva toda essa vantagem, a vantagem de jogar em casa no último jogo. Espero que a gente possa fazer mais uma grande partida e confirmar esse título. Na segunda partida, Aparecidente vai jogar mais tranquila, joga pelo empate para o sul. É uma vantagem, mas ela só é utilizada no final do jogo. A gente precisa fazer o nosso jogo, buscar o gol, que vai facilitar mais no contexto para ser campeão. Então, já tivemos algumas situações dessas. Os meninos conseguem entender bem que essa vantagem só é utilizada se precisar. Que a gente precisa continuar fazendo o nosso jogo. Não adianta você entrar pensando que já está 1 a 0, que não vai marcar. Não é o nosso estilo, o nosso estilo é um time ofensivo. Espero que a gente possa fazer bem. Temos mais 90 minutos. O Campinense tem um time muito bem treinado, muito bem preparado e vai ser um jogo muito difícil. O senhor estudou bem o Campinense. Eu estava atrás do gol no segundo tempo, quando um jogador de reserva falou com a entrada de Cleiton. Cuidado que ele chuta bem. Então, observa que até o jogador de reserva, a Aparecidente estava de olho, né, professor? A gente tenta passar todas as situações do Campinense, individuais, coletivas, para que os atletas possam estar espertos ali, sabendo o que vai acontecer dentro do possível. Claro que o futebol é algo imprevisível, né, mas você consegue passar algumas orientações que podem fazer diferença. É importante ter esse interesse do atleta, porque quando está lá dentro é preciso entender um pouco o jogo. E eu acho que a nossa equipe entendeu que conseguiu fazer um grande jogo, né, com toda dificuldade que é jogar contra o Campinense, que nós temos um resultado bem importante. Qual a maratona de volta agora, professor? É, a maratona é uma viagem longa, mas faz parte, acho que todo mundo queria estar no nosso lugar, né, todo mundo queria estar no lugar do Campinense também, disputando uma final de brasileiro. Então, são coisas que fazem parte, então vai dar tempo bem para a gente poder descansar aí para fazer essa grande final. A gente pode dizer já que está com uma mão na taça, Aparecidente? Não, nem de maneira nenhuma. A Campinense tem uma grande equipe, provou aqui, acho que é um jogo bem aberto, nós temos uma vantagem no gol, mas nada definido, o respeito é muito grande, todo mundo sabe como funciona aqui, os atletas, não teve nem comemoração, porque sabe que as coisas vão ser bem difíceis lá, mas a confiança óbvia que a gente tem pelo que a gente vem fazendo, e espero que aconteça. O senhor vai retornar algum atleta no jogo da volta? Espero, espero ter alguns jogadores que não podem atuar, espero poder, não é uma certeza ainda, então a gente, espero poder fortalecer mais um pouco ainda a equipe para essa final. Torso Thiago, obrigado pela participação mais uma vez no PB Esporte. Valeu meu amigo, eu te agradeço, abraço. David, e a avaliação dessa vitória 1 a 0, inclusive o gol sendo seu? Cara, uma vitória importantíssima fora de casa, o time soube suportar a pressão agora no segundo tempo, fizemos um excelente primeiro tempo, mas no segundo tempo deixamos cair um pouquinho, mas a nossa equipe está toda de parabéns pela dedicação do começo ao final, e só tenho a agradecer a Deus pelo gol, principalmente para essa vitória importantíssima fora de casa. Na sua opinião, o que vai mudar nesse jogo da volta? Cara, em casa o nosso time com certeza vai ser o começo ao final comandado, eu tenho certeza que com o trabalho, dedicação e humildade que a gente vem tendo desde o começo do campeonato, a gente vai se consagrar campeão com a apoio da nossa torcida. No jogo da volta, por ter vencido de 1 a 0, dá mais tranquilidade ao time, poder jogar pelo empate em casa? Não entendi. Por já estar na vantagem no placar de 1 a 0, isso vai facilitar o jogo da volta para vocês? Cara, eu acho que nenhum jogo é fácil, sabemos que foi muito importante ganhar aqui fora de casa, mas não tem nada a ganhar, temos que continuar trabalhando, se dedicando, e eu tenho certeza que se a gente empolver tudo aquilo que a gente vem fazendo desde o momento do campeonato, a gente vai se consagrar campeão lá em casa e fazer uma bela festa com a nossa torcida. Agora enfrentar novamente a maratona da viagem, né? Sim, uma viagem cansativa, mas eu tenho certeza que a nossa comissão já está preparando aí uma semana boa para a gente descansar bem e chegar no sábado e fazer um grande jogo também. Depois desse primeiro resultado, a gente pode apontar a parecidência como favorita? Cara, não acho que a gente seja favorita, eu acho que a gente vem trabalhando, se dedicando, e a gente está colhendo os frutos que a gente vem plantando, né? Então eu tenho certeza que continuar com trabalho, humildade e dedicação, a gente vai se consagrar campeão lá em casa. O que é que representa para você caso ganhe esse título de campeão da Série D? Cara, vai ser meu primeiro título nacional e para mim vai ser muito bom. Tenho passado por momentos aí difíceis no ano passado, mas eu venho trabalhando e graças a Deus, Deus abriu a oportunidade, a porta para a minha equipa da parecidência e vai ser um grande título e eu vou dedicar esse título, se Deus quiser, para minha mãe, para minha namorada e toda minha família que vem me apoiando sempre. Devin, obrigado pela participação do PB Esporte. Muito obrigado a vocês, um abraço. Obrigado. 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 Obrigado.